Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou. Rimasulo HD aqui. Mas é tão chato fazer, por isso mesmo, deixo cê se mata, é tudo coce. Muito tempo que nós não rimava, desde o tempo que lá em SP nós se trombava. Só que o tempo passou e quase nada mudou, pois você faz 8 horas de freestyle e fala nada com nada. Não faço 8 horas de freestyle, mas cê sabe que quando cê batalhar cê não tá no termédio. Claro, de ganhar de mim não é chato, sua cabeça no chão não é tédio. Então eu vou morrer de tédio, claro, eu te jogo de cima do prédio. Mas cê sabe que agora eu construo o meu ofício. Quando cê tá no prédio, berte arranha-céu. Cê no máximo tentar fazer uma rima boa, mano, é difícil. É difícil, pode ir, pá, mas só que você é mó cuzão. Suas rimas todas estão previstas até pela plateia. Cê não construiu prédio, fez engenharia da computação. Não, mano, não é assim. Mas cê sabe de rima, cê não tem pós. Claro que você falou que minha rima não é prevista. Eu pensei que cê era o MC Dudu, não Aritana de Oxiossi. Não sou Aritana, tô mais para Nostradamus. Pois o final é fácil, porque eu já tô prevendo. Passaram anos e meses, eu aliado. E ninguém falou que o Dudu tava errado. Não é Nostradamus, mas cê sabe que eu te jogo alto tipo o timão e pumba. Claro que depois de você dropa alguma coisa, cê pensa que volto no passado. E o faraó saiu da sua. Só dropa na rampa e pula assim, tá ligado? O faraó não sai da tumba, pois eu sou do Tancamão. No trono, onde juiz oito, ninguém me dizena. Só saio dessa porra quando eu achar que tá bom. Não, não, não é assim, mano. Rima sem ira nem beira. Eu sou a cobra, cê é Cleópatra. Cê morreu na cegueira. E aí eu te digo, mas aqui é o bicho. Cê quer ganhar de mim barbóculos escuro e pacolismo. Eu tô mais pra mitologia grega. É por isso mesmo, mano, que cê não se olha no espelho. Você falou de cobra e Cleópatra. Tomar pra medusa, Bete não tem prego. Pode vir pinchar meu cabelo. Não, é assim. Cê sabe que na moral, na rima, eu não caio. Cê é mitologia grega. Antes de falar alguma coisa do Dudu, cê na batalha é tipo o Zeus sem raio. Aê, família, barulho pra baixo. Olha pra coxinha. Olha pra coxinha. Não, vou olhar pra coxinha. Cê fala de grega, mas cê sabe que não é o mito, é o interlúdio. Claro que eu não falo da coxinha. Cê era o mito da caverna. Parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio. Mas eu falo de mito, de não acreditar. Cê sabe que agora, mano, eu dropei. Cê pensa que mitologia é feio, mas cê não é o morfeu. Então na batalha hoje eu morfei. Eu tô mais pra quatro braços escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo. Eu tava na caverna de balão, tava na do Batman. Esse mocego ali não tava vendo. Do minuto de cabeça pra baixo, arruma um hobby pra MC que é muito fraco. Mas você não é Alfred, tá mais para Robin. Pois cê não tem emprego e não é importante, cê cê é só um pela saco. Não é assim, mano, agora eu começo do começo. Cê não é bem 10, na verdade cê é bem sim, mas eu erro o arremesso. Nos playoffs cê sabe que eu falo aqui. Cê é assistência, mas cê não vai conseguir dali. Mas eu falei de morfa a quatro braços, mano. Cê não entendeu o que cê ouviu. Quem disse que quem só morfa é o bem 10. Eu sou o revoltado, então pode chamar Kevin 10 mil. Não, não, você não é revoltado e ruim até amanhã. Vamos diferenciar a criança do homem. Você é o Macmill, cê não é o Kevin assim, pois eu sou o Kevin Durant. Eu sou o Macmill, mano. Eu tô mais para o Mac, o amor fazendo rimas novas. Esse cara é muito fraco, filhão. Pois enquanto tu escalda, cê tá distante igual caldas novas. Não, não é assim, mano. Mas cê sabe que você joga no campo aqui de que chute. Eu chego de Nike, você não é cara das novas. Você é o Macmillan do McDonald's, CBR em fast food. Filhão, você tá de Nike, mas me chame até de Cristiano. Pois não entra em campo sem Cristiano Ronaldo. Eu tô mais para o jogador da minha rua. Que é melhor dar de 10 e você até descalçou. Então, cê pode falar muita merda. A chuteira nunca fez um jogador dentro de campo. É por isso, mano, não importa se eu tiver de chute ou microfone, de karaokê, mano. Eu sei que eu sou o bom no canto. Terceiro! 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 Ih, foi. Fete, bro! Fete, cara, tá, com o tempo. Presta atenção, hein? Cê é o CR7, cê falou de chuteira, mas cê sabe que agora você fica na fila. Claro, quando cê fala de chuteira, cê não ganha pelo bicho. CR7, cê só perde pela birra. Não entende nada, mas cê sabe que aqui eu não decaio. Claro que o menor dá de 10 a 1 em mim, na minha rua não era salto, mano. Só foi o barro. Sem o barro que eu te barro, mano, na minha rua nem futebol tinha. Pois o camburão passava toda vez que nós fazíamos chinelo. Achava que era boca, não travinha. Ei, a trava nem é minha. Toda vez que o camburão passa, o futebol não embaça. Pus os moleque que antigamente era vapor. Quando a rua falava, sai igual fumaça. Camburão é o caralho, não caio na pilha. Se o show é de barro, eu faço argilha. Que passa se foda, aqui rima é louca. Eu saio, projeto aqui, boca a boca. Não passa nada, mas cê sabe que aqui fica tipo a chuva. Quando eles se falam, vai entrar no porta-mala. Eu falo, foda-se, cê entra no porta-luva. Não entro no porta-luva, nem no porta-mala. Porque esse carro aí, filho, não é minha frase. Eu já passei dessa fase. Pois o tempo que cê tava correndo atrás do rap, eu disse, passou nave. Hein? O boca a boca era muito tempo. Cada abusão para mim era uma máquina do tempo. Pois eu voltava pra todo santo dia. Quando eu batia no Bert na Bahia, a qualquer momento. Não, não batia no Bert a qualquer momento. Mas cê sabe que aqui não é Demacia. Claro que você tá numa espaçonave. Se fudeu que o Bert aqui é o guardião da galáxia. Mano, não entendi nada. Mas cê sabe aqui, você não é cowboy. Fula peão, cê cai do cavalo. Então o Bert aqui virou seu anti-herói. Cê não é anti-herói, você é o capitão. Mas a sua realidade é muito fraca. Not this real dude. Enquanto você é só o Rocket Raccoon. Tirei suas armas, pode chamar outro dude Grute. Mano, sabe que você é muito fraco. Eu sou o Grute. Um fruto do rap que é maldito. Cê não aguenta. Cê é fraco, errou na madilha. Sabe aqui, você não me escuta. Quando cê pensa que é o Grute, cê sai do ataque. Se fudeu, cartamadilha, você caiu na minha gruta. Mano, não entendi nada. Cara, mas cê sabe que aqui você é infeliz. Quando o seu caiu na gruta, cê pensa que era coisa errada. Fez um negativo, só que é pra plantar raiz. É que é pra plantar raiz. Sabe que, mano, a situação fica feia. Me chamaram de Grute, pois o fruto cresce em qualquer lugar. Pode chamar na gruta ou até crescer dentro da areia. É tipo uma palmeira, mano. Me chamaram Grute, porque a raiz é eterna, mano. Liga da África, é por isso que eu sigo calando fruto. E sempre que eu tô, rimando. Tá legal. É que certamente, mano, eu venho pra fazer show. É que Kandewick rimando na base é tipo slow. Ouçando o parado do que não é só ele que tem flow, flow, flow. Vai pra casa, busca da liga do mano. Vou chegando, improvisando, certo que vou te bater. E nessa base que é certo que eu vou intercalando. E no plano contra você. Tô no batalha de sensei, voltei para o bem, bem. Flow bom é difícil, flow, todo mundo tem, tem. Eu me sinto e o tem, tem. Ensinando para esses moleque que é bem mais além da sensei. Você é muito fraco, eu sou sensei. Tipo OG, calma que essa aqui eu se curei. Eu sou root boy, niga. Você não aguenta na briga. Depois que eu aprendi um balso, você acabou pra tua vida. Não acabei com a vida, mano. Eu fui chegando aos pés. Você é bem, bem, bem. Diverso, não manda dez. Mas para, filho. Você falou até que faz, mas o verso que é bom pra mostrar que é eficaz. Não que eu seja bem, bem. Sou bom, bom. Meus freestyle é tão bom que você achou que era um som, som. Mas você é muito ruim, tá bem, clode. Pois depois eu me sinto além de seu soundcloud. É, só que você é bem, bem. Mas não é tantã rimando desse jeito. Tá tipo bambam, vergonha. É certo que você passa. Na verdade, vou mostrando meu freestyle junto com a sagacidade. Não sou ban, nem sou bambambam. Sou filho de bamba. Andando pela corda que você não anda. Então discorda, cê é mó pusão. Me sinto sorriso maroto quebrando a merda de um violão. É, só que você é bambam, tem. Faço assim, você é bambam. Com as suas músicas para ti, tipo baitins. Essa aqui é a diferença. Hum, freestyle bom é quando até a criança. Não faço música para pessoas, nem para classes. Para as músicas, para as ouvidas que têm sentimentos. Principalmente os da minha pele. E o que viveram, o que eu vi, os que apenas não passaram isso em momentos. Barulho para o primeiro round. Barulho para o primeiro round. Quem acha de volta, eu ando em meio perdido na selva de mim mesmo. Hum, todo esse tempo não foi perdido, pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo. Fih, isso aqui é bem mais que riem, é bem mais que o freestyle eu fazia isso antigamente. Hoje em dia, eu não sei o que se passa, só rimo o que passa na minha mente. Não embaça, não passa na minha frente. Se não atropela, o Bela quer tentar rimar. Hum, muito tempo que você não é diferente, mas eu voltei para diferenciar. Os MC que são para os que não são, ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser. Pois a vida é uma só, e quando eu acoplar, eu tenho os que não são de venta de chovão. Hum, e essa vida só que você tem o tiro, você tá ligado nessa base e te falo assim. É que você falou que vai atropelar os Pela sem inspiração que é boa virando um Zé Carrim. Hum, é dependência, você sabe, jogador, nessa base eu vim para te oprimir. É que você sabe que infelizmente quando a base é trefe, hum, e demorou. Façamos assim, Dudu, tipo Dudu, fala Dudu, na sua cara você sabe quem você vai tomar. Infelizmente, você tá ligado, mano, se caiu na boca, mas você vai pombar. E, nessa base, você sabe, mano, certamente vim para te falar. Hum, é que eu tô fundo, você tá ligado, você vai mais tipo pombar. Seu flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita é muito tipo. Tipo, 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 eu sou tipo eu, tipo o que se for da USM que em referência só cita. Hum, o superstar não excita, não tem vida, não tem nada disso. Hum, mas semana não estressa, fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe Zeta. Hum, infelizmente, moleque, se tá ligado nessa base, certamente cegue a linha. É que você fala que meu flow tem muito suporte, quando você começou me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros cara, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Hum, infelizmente você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito tempo toda hora. Falha, hein, eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que você começou agora. Não, eu tenho que ser uma falha, por isso mesmo eu não admito falha. Hum, isso aqui é muito triste, eu fico com uma beira que tem muitos anos e eu gosto de navalha. Hum, demorou, mano, você tá ligado que certamente esse é um recomeço. Toda vez que você para de batalhar você volta, você fica para trás e é um novo recomeço. Você sabe que isso é verdade, mano, tá ligado? É tipo vivida, é que se você parou talvez não seja porque você queira isso, Sim, porque você foi obrigado pela vida, eu também fui obrigado pela vida, os trampos cobraram e a tampa também, mas eu sou jogador camisa 10, é que eu esqueci de como se chuta também. Nego, eu sei, vou tá em campo e brilhar, tipo Ronaldo mesmo, gordinho, ainda passo gol, eu sei o caminho da bola, mano, e é por isso que quando eu pego ela eu vou sozinho. É, você vai sozinho, mas eu sou um jogador que só olha o jogo, você tá ligado, mano, eu certamente vou jogando para frente, para trás e para o povo, dentro de campo fazendo a jogada, vou especificando, mano, só, tem só, você sabe que, infelizmente, isso não é o pior. Corpo, sua coroa vai chorar, te procura no ML, você não entende, mano, que a DM interfere a sola do meu sapato de escola, quando eu piso em verme, é, todo momento cê não tá entendendo, mano, tá ligado que o Eduardo tá congelado, mas aí, vou te mandar de colado improvisado, no final desse round é hashtag chateado. Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta, seu dênis tá descolando a sola, eu vou te dar um dioda, é muito confortável pisar em bosta, eu sei, eu tô usando isso há muito tempo, mas sabe que cê não tá aprendendo, cê teve três filhos, eu tive sete, ultimamente eu ganhei grana e a ganância é a que mais tá comendo, hein, então, cê pode até discutir, mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa, eu e meus sete pecados, capitais morando de frente pra praia, e cheio de comida na mesa. Cheio de comida na mesa, pode pá, eu não uso Jordan Blue, eu sou eu, desculpa, eu só uso o altar, aí, deixa eu parar pra te explicar, é o turno do turno, não preciso de Jordan te chuto com o meu futuro. Tô, 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 cê tá de coturno, mas sabe que esse papo cê contornou, mas sabe que de onde eu venho é mó treta, os menino curte, vá por mecs e abomina, bota preta. Abomina, bota preta, farda azul, arma preta que brilha e manda você tomar no cu, aí, deixa eu te explicar, mano, se olha no espelho eu odeio todas as cores, só idolatro vermelho. Pira camuflada, pode vim que vira laser, tem camuflada, pintura de clípera que tem também, não importa onde isso faz parte, já que em toda peça que nós ensina, nós tá de peça é arte. Peça é arte, mano, você não entende, tá tenso, a minha arma é minha ideia e essa calibre é tenso, você não entende o modo que eu penso, esse flow é de calibre grosso e de alcance extenso. Se o problema é de MC, Ridiculous, só arma de calibre eu comprei no tanque desfi, então é melhor você escutar, é o garcil de ski, suas rimas é mó piada no Youtube, eu já ouvi. Já ouviu? Você não entende, é o karma, você não entende que eu rimo com a destreza, tá ligado que o bagulho é só a pureza, você não tem uma arma, porque roubar arma, parceira, é dureza. Roubar é madureza, pois tem arma lá, uma parada agora que eu vou ter que te explicar, não na vida parar no seu porto, eu não tenho essa destreza, ele tem a destreza de um gato morto. Por isso que eu falo, meu amigo, que aqui pra mim cê é canalha, pode ganhar até no empapá, só que meu amigo, você não ganha a batalha, só que cê não sabe, mano, que você tá fodido comigo, você não aguenta o artigo, por isso WG te quebra na banca, espanca, você não aguenta, WG representa a banda na flipada, você não aguenta babaca, por isso que hoje você vai babaca, é que o alimento é que cê não aguenta manter a constância, isso foi ganância, querendo repetir palavras, mas tudo te lavra, você me dá ânsia, acabou a esperança, é que o que você faz, tá querendo matar aquela coisa que cê não faz, é por isso que eu mostro a diferença de MC que tem vocabulário pra um otário que não é capaz, tá querendo... Isso eu sei, eu tiro de letra, MC que é burra, eu tiro na letra, ainda mostro que não tenho treta. Diz aquele estado, por isso que eu falo, mano, que agora você se ferrou, vou te bater tanto que o desacreditado, hoje na batalha você acreditou, né? Sabe, meu amigo, chego pesado e isso entendo, pode até te dar ânsia, claro, dá pra te errar e mano, é nojento. É nojento, eu sou um nojo, mas sabe que eu vim da favela, eu não desacredito de ninguém, se uma mosca ameaçar, me cantar, piso nela. Uou! Já falei que os meninos é tipo zika, não é vírus, mas é melhor você na mosca pede mosquito. Quer falar de mosca, mas só que, meu amigo, você não é um. Você quer falar de mosca, mas vindo em mar com esses zuzuzum, mas chego em mano, é tudo amor, é por isso que eu falo, que nessa batalha você passa mal. Claro que você não é mosca, meu amigo, sua visão nunca tem grau. Nunca tem grau, tipo zum, 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 de Juliette, mano, é melhor dar zoom. Tipo a vez que eu to piscando, então corre de qualquer um. É que meu caso é de zum, zum, zum. É melhor eu falar o que dá na telha. Eu to fazendo zum, 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 dono picada mortal, então me chama de abelha. É abelha, só que, mano, aqui cê se ferra, vou ser abelha. Mas só que eu rimando, o ferro aqui que te ferra. Cê me entendeu nessa parada, só que eu me entrego. Claro que você é abelha, nessa batalha cê fica amarelo. O nome fica amarelo, é amarelo e preto, é por isso que explica. Me chama de abelha, rainha, eu to trabalhando. Montando outra família, enquanto só o zangão que pica. Cê fica amarelo e burro, você é tipo o Zé Colmeia. Nessa toca, nessa caverna cê não dá lu. 45 nera pra eu tá aqui. Rimo nos 90, vê se aguenta pra contar história. Não tem MC que escutou os 90 segundos e perdeu o chamo escolta. Porque se rimar comigo aqui não temba de volta. Domino todas as suas áreas com calma, pensa um pouco amigo. Pois acho que na rima você tá louco e abrigo. Cê precisa pois cê corre perigo. Não importa onde mano, eu me mantenho firme e sigo. Então é difícil tão responder. Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você. Sem desconex e sem nexo, temendo a morte. Não suporto freestyle, é batalha força, suporte. Então não frustraria muito mais que isso, cê pensa. Que a parada é mais sinistra mano, cê só ostenta. Eu não fico a ver navios. Mano aprende, eu sou um navio pesqueiro. Cê é o Neme e eu achei cê na minha frente. Uou! Tem mano? Onde ele já tá aqui? MC Dudu. Geral, geral, um pra cima, vem. Mata esse cara no Trump! Eu não vejo a sola do seu pé. Prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo. Você falou que a partida é solo. Quando uma mulher campanha faz campanha pra ganhar. Pois contra mim não dá. Se rende então pode crer. Você tá com o turno, eu contorno. Se tu ação pisa em cima de você. Não! Policiais é melhor não escutar a voz dos demais. Pois os emesis que falaram pra caralho. Nunca me abalaram. Falharam no meio da rima e não foram capazes. Então seja mais eficaz. Como a rima assim do tu desmaiar é igual o gás. Mas é igual da cozinha que cê deixa aberto. Aqui é igual do Hitler então mano fica bem esperto. Oh! Tijão botando emesis no chão. Mas agora é o tombo. Pois os tijão que acabaram. Entraram em depressão e comeram até ficar redondo. Não falei do Afonso. Eu nunca citei nome. Eu nunca citei clone. Mas adianta. Pois seu bagulho é caribujim. Eu to no meio da anel e você é só uma anta. Cego. Vendeu seu campo de visão. Mas meu campo de visão é muito bem mais aberto. Pois quando eu abro em campo de visão. Brincando contra os emesis cegos mano me chamaram de bebeto. Uooooooow! Uooooooow!